Hora de falar de desapegos e nada melhor O Fumer está com a Laura Que é do desapegou Desapegou que agora virou moda, não é Laura? É, tá todo mundo querendo desapegar, né Carla? Pois é, as pessoas quando falam desapego Elas relacionam muito a roupa só, não é? No teu caso é diferente, não é Laura? É no caso de a pessoa começar um ciclo novo Se mudar, ou ter algum parente falecido E que ficou uma casa inteira Com utensílios, com roupas, roupa de cama Móveis, tudo aquilo que você tem dentro de uma casa Dá pra desapegar com a Laura Isso mesmo, eu entro dentro da casa A gente faz uma primeira avaliação Isso sem custo nenhum Sem custo, vou até o local, faço avaliação E depois a gente começa a organizar Botar preço, chama os clientes Faz a venda, Carla Gente, o que é muito bacana nisso? É que tu não desembolsa nada Até acontecer a venda Só vai desembolsar um percentual Depois que a venda acontecer Isso mesmo Isso é previamente combinado com a Laura Então a gente não se preocupa com nada Ela vai lá, arruma, precifica, faz tudo Chama as pessoas A gente só se preocupa depois em pagar o percentual Isso mesmo E virar a página, não é Laura? Nova etapa Pois é, fala para os nossos telespectadores, Laura Como é que funciona Então, para te chamar Quais são os procedimentos que tem que tomar? A pessoa entra em contato pelo telefone ou WhatsApp A gente organiza o horário, eu vou até o local E daí eu faço uma avaliação O que é a avaliação? É ver o valor que é possível vender para aquela ganta Naquele local, né, Carla? Depois disso, a gente tem essa outra etapa Que é entrar, organizar Eu entro com a minha equipe, a gente arruma tudo Que fique na melhor maneira para fazer a venda, né? E uma terceira etapa daí é divulgar Convidar os clientes e fazer a venda Pois é, a gente está falando muito na questão Do cliente que contrata o serviço da Laura Agora, para quem também está montando a sua casa Vale a pena comprar esses achados, não é, Laura? Porque tem desde eletrodomésticos Tem ar-condicionado Tem tudo que tu pode imaginar Isso, tem desde coisas pequenas Tipo assim, um talher, um cinzeiro Até móveis Sofá, cama, luz de tapete Às vezes peças de atividade, não é? Às vezes E vale muito a pena Porque os preços são muito bons Então você que precisa desapegar Desapegue com alguém de confiança Como a Laura do Desapegou Que já está há quanto tempo agora no mercado? Uns três anos? Três anos é quatro É, e eu acho que ela foi uma das pioneiras Nesse segmento, não é, Laura? Sim Semana que vem tem mais Desapegou para vocês